Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hey! Sou eu, Blippi! E olha o que eu tenho aqui hoje! Uau! É uma piscina de bolinhas! Uau! Bolinhas coloridas! Eu acho que eu vou mergulhar! Haha! Ui! Uhul! Uau! Uau! Olha! É uma escavadeira! Sou uma escavadeira, escavadeira, adeus sujeira, sou uma escavadeira, eu tenho um grande braço e uma grande cabine, eu começo a cavar e já já eu termino, eu separo a sujeira. Sou uma escavadeira, sou uma escavadeira, eu tenho um grande braço e uma grande cabine! Blippi na piscina, Blippi na piscina! Uii! Blippi na piscina, Blippi na piscina! Uii! Blippi na piscina, Blippi na piscina! Uii! Uii! Uou! Vamos ver quais as cores dessas bolinhas! Ok! Uma bolinha azul! Uma bolinha rosa! Vermelha! Bolinha laranja! Bolinha roxa! Uau! Eu acho que... Tem uma bege também! Hum... Hum... Bolinha amarela! Vermelha! Bolinha verde! Mais uma roxa! Laranja! Vermelha! Azul! Bolinha rosa! Hum... Bolinha! 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 Ha 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 ha! Uuuh! E tem um brinquedo aqui! Uhuh! É um barquinho! E agora que aprendemos as cores... De que cor é este barquinho? É! É da cor amarelo e vermelho! Bebeu! Olhando no rio, navegando no mar, cruzando o oceano, barcos são legais. Eu vi um barco puxando o outro, eu não conhecia e perguntei a mamãe, ela disse é de pescador. Eu vi um barco puxando rápido, eu não conhecia e perguntei ao papai, ele disse que é uma lancha. Eu vi um barco puxando o outro, eu não conhecia e perguntei ao barco puxando o oceano, barcos são legais. Uuuh! 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 Essas bolinhas são tão coloridas! Uuuh! Como esta bolinha, ela é da cor azul. Ou esta aqui, esta é da cor vermelha. Ou esta outra, esta aqui é da cor verde. Uuuh! 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 Tem outra bolinha verde. Uma, duas bolinhas verdes, três bolinhas verdes, uau! E quatro bolinhas verdes. Uuuh! 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 Saca só isso! É um trator verde! Durante o dia, e a noite também, o trator trabalha, em seu vai e vem, de diferentes cores, verde, vermelho e azul, ou amarelo, ou roxo. Eu queria dirigir-o, eu queria também, trator ou trator, é muito legal, trator ou trator, é um carro especial. Uuuh! 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 Ups! É um caminhãozinho de lixo! Uuuh! 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 Uuh! 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 O motorista dirige o caminhão E seu amigo pega com a mão Ele joga atrás para que seja esmagado E leva tudo até o lixão Ei! Foi muito divertido encontrar brinquedos Aqui na piscina de bolinhas coloridas! Se você quiser assistir a este vídeo de novo É só procurar Blippi na piscina de bolinhas Sou eu, Blippi! E hoje estamos no Museu Infantil Hands-On em Olympia, Washington E eu estou muito animado Porque nós vamos nos divertir muito aqui! Venha! Eu estava usando este telescópio para ver coisas legais de longe Uau! E falando em coisas legais, saca só esta parede Uau! Tem um monte de bombas que empurram o ar através dos tubos E saca só! Vamos pegar este lenço verde E colocar bem aqui Lá vai ele pronto! Uau! Uau! Lá vem ele! Vamos de novo? Mas agora vamos girar isso E agora ele vai passar por outro caminho Porque nós bloqueamos o ar que estava indo na primeira vez Pronto? Três, dois, um Uau! Uau! Haha! Foi rápido! Ok, vamos começar por ali E com uma cor diferente Como este amarelo E... Este laranja aqui Pronto? Três, dois, um Uau! Uau! Olha a pegada Hahaha! Uhul! Amarelo e... Laranja! Uau! Olha só aquilo! É aqui que vamos construir um foguete incrível Depois do outro lado vamos fazer ele voar Certo? Primeiro precisamos enrolar este pedaço de papel branco É... Bem assim É... E agora pegamos a fita adesiva Hum... As fitas são muito úteis Para colar dois pedaços de papel juntos Bem assim E também podemos usar cola Mas a cola pode acabar em bagunça Então vamos usar a fita aqui Pronto! Agora já temos o corpo do foguete Ok? Agora precisamos fazer isso Como no desenho Hum... Vamos ver Como vamos fazer isso? Haha! Eu não sei! Hahaha! Certo! Vamos cortar O papel era um grande retângulo Mas agora Vamos cortar aqui E fazer um triângulo E fazer um triângulo Ok! Agora vamos dobrar assim Ok! Já temos um Agora Agora vamos fazer um outro triângulo Ok! Dobrando Agora Vamos colar estas peças No corpo do foguete Essa fita é muito forte Ok! Ok! Nós Colamos uma O que você acha? Muito bom! Agora vamos fazer o Mesmo do outro lado Prontinho É! O que você acha? Tá ficando bem legal! Haha! Agora vamos fazer a ponta do foguete E dá pra usar o mesmo pedaço de papel Certo! Primeiro nós vamos Cortar um círculo Mas depois Vamos Cortar aqui É como Um círculo De um lado Até a metade E depois Tem uma ponta Depois É só enrolar o Papel Assim Perfeito Agora Vamos colar aqui Uau! Está quase pronto! Certo! Agora vamos colar A ponta do foguete Meu foguete Não ficou tão bonito Mas com certeza vai voar Vamos pegar um desses também Que outras pessoas fizeram E talvez algum esteja bom para voar Só pra garantir Caso O meu não voe Esse aqui parece que vai voar legal Agora vamos do outro lado Ok, esta é a plataforma de lançamento E a primeira coisa a fazer É encaixar o foguete bem aqui Assim, este é o foguete que eu fiz E agora vamos girar isso aqui Pronto! Certo? Este é o botão de lançamento Lá vamos nós! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Uau! Conseguimos! Parabéns! Foi o foguete que você e eu fizemos Agora lembra daquele foguete que pegamos na lata de lixo? Vamos ver se esse foguete também vai voar Assim Ok Ficou bem encaixado Vamos girar de novo Contando! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Zero! Oh! Hehehe! Olha! Acho que é por isso que ele estava na lata de lixo Hehehe! Eu deveria saber! Ei, venha! Uau! Aqui parece um estúdio de arte Uau! E saca só isso! Eu acho que alguém fez um robô Ficou bem legal? É! Isso é arte! Foi alguém que fez! Uau! Tem uma pia para lavarmos as mãos Às vezes nos sujamos em um estúdio de arte Uau! Este lugar é bem legal Porque tem uma pistola de cola quente Está desligada agora Mas ela deixa a cola muito quente E você pode colar as coisas bem assim Facinho Uau! Ei, olha aquilo! São obras de arte feitas por outras crianças Uau! Uau! São desenhos lindos! Como construir robôs E como construir robôs Criar pinturas Boa! Mas ei! É muito pequena! Mas espere um pouco Eu tive uma ideia Vamos pegar este grampeador E unir as duas faixas Bem assim Deu! E agora... Ficou grande para enrolar na minha cabeça Vamos deixar do tamanho certo Perfeito! Vamos lá! Prontinho! Sobrou um pedaço Que eu vou tirar usando uma tesoura Para cortar bem aqui É! Viu? Agora é um círculo E vai caber na minha cabeça É! Bem assim! Certo? Vamos deixar este pedaço bem aqui E agora vamos usar essas coisas Para decorar Então vamos guardar o grampeador E agora vamos usar o marcador Para fazer umas ondas azuis aqui É! Vai ficar legal! Uuuh! Hehehe! Hum! Qual outra cor? Talvez um pouco de roxo E vamos fazer as ondas Mas agora ao contrário Uuuh! E depois assim Uuuuh! E do outro lado Faremos um zigue-zague Uuuh! Um risco no meio Uuuh! Agora vamos de preto Uuuh! Está ficando bem legal! Prontinho! Ok! Ok! Agora temos essas coisas amarelas Nossa! Que são legais e macias! Tchuk tchuk tchuk! Atchim! Uuuh! Fez cosquinhas! Ok! Vamos colocar um aqui do lado Bem assim Viu só? É! Está ficando legal! Muito bem! Ok! Mais um aqui Uuuh! Vamos pôr outro aqui Perfeito! Bem assim Vamos arrumar assim Certo! Como está ficando? Está legal? Haha! Mas eu sei de uma coisa que está faltando Uma flor! Haha! Ok! Vamos colocar bem aqui É! Como eu estou? Haha! Agora pode me chamar de Rei Blippi! Hahaha! Uhul! Haha! É bom usar a criatividade! Haha! Olha o ingresso! Olha o ingresso! Haha! Quem quer o ingresso para o meu show? Haha! É! Estou vendendo ingressos para o show! Haha! Você quer ver a minha rotina? Haha! Isso vai ser bem legal! Ok! Eu vou me preparar ali atrás Me encontre ali! Ok! Oh não! Isso não é bom! Eu ainda não estou pronto! Oh! Oh! Ok! Ok Blippi! Você consegue? Blippi! Você consegue? Sim! Ok! 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 Eu consigo! Ok! Ok! Como se chama um dinossauro dormindo? Um dinossauro dormindo? Um dinossauro! Ok! Ah! Por que que a criança atravessou o parque? Para chegar ao outro lado! Hahaha! Hahaha! Oh não! Ninguém está gostando! Preciso pensar em alguma coisa! É isso aí! É isso aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uau! Uh! Parece uma fazenda Uh! Temos brócolis Num 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 Ah! Bem verdinho Uh! Uh! Veja! Uma cenoura Ah! Os coelhos adoram cenouras E esta é a cor laranja Uh! Uh! Venha! Uh! Temos cebolas E... Uma espiga de milho Eu adoro milho! Milho é ótimo! Verde e amarelo Uau! Veja! Isso é um pedaço de giz Uau! H-I Isso significa oi Olá! Uh! Vamos! Uh! Uau! Veja! Eu vou fazer algumas bolhas Uau! 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 Essas bolhas São tão grandes! Uau! Uau! Ok! Eu vou fazer mais perto de você Uau! Oh! Veja! Uma bolinha ficou presa Venha! Uau! Veja todos esses galhos Isso se chama passeio do guaxinim Venha! Uau! Uau! São lindas estruturas Feitas só de galhos Uau! Oh! Acho que estamos presos aqui Vamos por aqui Venha comigo Uau! O que será que tem ali? É aqui que pegamos um triciclo Ok! Um triciclo, por favor Ok! Eu preciso colocar o capacete E este capacete é da cor preta Uau! Uau! Ui! Uau! Veja! Isso se chama triciclo Porque ele tem três rodas e pneus Uau! Se fosse uma bicicleta Teria apenas duas Certo? Lá vou eu! Tem uma grande subida aqui Aí vou eu! Uau! 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 Em alguns casos Se você não consegue uma coisa Precisa tentar de um jeito diferente Assim vamos caminhar Sem problemas Isso também é divertido Uau! Uau! Agora uma descida Uau! 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 E vamos colocar uma rosa também Pronto? Uau! 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 Lá vai! Veja só! Que barquinho legal! Mas espere um pouco Precisamos De alguém para navegar Você prefere este ou este? Uau! Vamos usar este aqui Ok Como ficou? Uau! Uau! Ficou bem Navegante Isso é divertido Ok Vamos pegar uma Lula gigante Ok Agora vamos até ali Vamos deixar o barco E a lula aqui Uau! Saca só isso Tem água aqui Água de verdade Ok Mas antes de colocar o barco E a lula na água Vamos pegar um casaco de chuva Venha! Ok Este casaco de chuva É da cor amarela Ah! 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 Está um pouco apertado Oh! Ok Agora sim Venha! Hum! Ok Vamos colocar o barco Ou espere um pouco Vamos até ali Vamos pegar alguns obstáculos de plástico Para colocar na água também Certo? Ok Oh! Oh! Ok Vamos lá Um vai aqui Outro vai aqui Mais um aqui Oh! Um mais pra cá Uau! Eu quase não alcancei Isso é da cor amarela Assim como o meu casaco Mais um aqui Aqui E o último Aqui Ok Ok Uau! Uau! Agora nós estamos prontos Para colocar o barco E a Lula gigante Na água Pronto? Então vamos lá Então vamos lá 3 2 1 Vai barquinho vai Uau! Uau! Oh! Vamos! Vamos! A Lula ficou para trás Oh não! Não fique preso! Vamos! Vamos! Ela está vindo! A Lula está vindo! Ok Vamos lá! Isso! Vamos conseguir! Uhuuu! 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 Legal! O barco chegou até o final! É isso aí! Yum! Eu adoro o cheiro de plantas E a textura Uau! São plantas lindas! Uau! O que é aquilo ali? Será que podemos cavar ali? Venha! Uau! Um baldinho verde Uh! Um caminhãozinho verde Uau! E uma escavadeira verde Vamos ver se conseguimos cavar Uau! Uau! Veja! Uau! Isso é um Triceratopo Uau! Um dinossauro bem antigo Uau! Hã? Venha! Hum! Nós vimos um pequeno caminhãozinho ali Mas agora achamos um grande caminhão verde Uau! 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 Veja! Acho que é aqui que podemos carregar o caminhão Saca só! Ok! Carregando! Lá vai! Uau! 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 Aqui parece o lugar perfeito para colocar todas essas pedras Pronto? Pup! 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 Ah! Está pesado! Uau! 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 Cabe muitas pedras na caçamba do caminhão Bom trabalho! Uau! Uau! Veja onde estamos! É como uma floresta? Tem muitas árvores por aqui Hum! Veja! Uau! Plantinhas lindas! Hã! Uau! E veja só isso! É um grande tronco de árvore Uau! Vem aqui! Veja como esta árvore é grande! Uau! Uau! Você está vendo um animalzinho Que bate as asas por ali? Cão! 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 Veja! Ali em cima! Viu? Viu? Ah! Sim! É um passarinho? Cão! 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 Uau! Olha aquilo ali! Como estamos em uma floresta? Oh! Tem uma barraca? É como em um acampamento? Veja! Oh! Quente! Quente! Oh! Oh! E tem um pedaço de madeira? Ok! E então? Uau! Uma sala de tubos! Venha! Uau! Eu adoro este lugar! Uau! Ok! Veja! Nós pegamos as bolinhas coloridas e macias Como esta laranja roxa amarela E até uma vermelha E... colocamos bem aqui Uau! Uau! E ela vai pelos canos! Veja! Uau! Ela foi lá pra cima! Mais uma vez! Pronto! Estão prontos? Uhul! Ahamá! Ok! Agora eu vou pegar estes lenços aqui Pronto? Uau! Ahamá! Ok! Vamos colocar todos eles aqui Lá vai! E aí? Uhul! Uhul! Ok! Vamos colocar todos eles aqui Uhul! Ok! Vamos colocar todos eles aqui Vamos pegar mais bolinhas Ok! Vamos lá! Agora eu peguei várias Vamos mudar isso aqui Ok? Ok! Agora não sabemos por onde elas vão Serão caminhos diferentes Uhul! Uhul! É um escorregador azul em círculos! É um escorregador azul em círculos! Uhul! Uhul! Venha ver isso! Uhul! Uhul! Saca só isso! Uhul! 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 Podemos montar peças com esses tubos Uhul! Uhul! E tem fumaça saindo pelos buracos Uhul! 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 Você está me vendo? Olá! Haha! Está tudo bem! Eu estou aqui! Hey! Uhul! 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 Oh! E veja só isso! Uau! Tem fumaça debaixo da água! Está vendo? Uau! É muito legal encostar! Muito divertido! Uau! Uau! Minhas mãos estão molhadas agora! Ok! Uhul! Uhul! Uau! Veja só isso! Uau! É um vórtex, como um tornado de água. A água fica girando bem rápido. Ok, aqui tem mais bolinhas coloridas e eu vou colocá-las bem aqui. Pronto? Ok, agora que os tubos já estão prontos, com as bolinhas dentro, se preparem. Lá vai Pomba! Três, dois, um... Uau! Ok, veja onde elas estão. Uau! 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 Você viu isso? Uau! Ok, eu vou pegar mais algumas bolinhas coloridas, como essa cor de rosa, uma amarela, uma roxa e... Deve ter outras por aqui. Mais uma cor de rosa ou mais uma roxa, uma branca. Ok, se prepare. Eu vou colocá-las aqui. Lá vai! Uau! Uau! Olha ali em cima! Uau! Você viu as bolinhas no vórtex? Uau! As bolinhas vão lá pra cima e descem pelo vórtex. Ok? Só mais algumas. Vai, bolinhas! Uau! Isso é muito legal! Uau! 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 Ok, agora que chegamos ao trabalho, vamos pegar as ferramentas, como esta pá. Tchac, tchac! E... Uau! Uau! Ah! Ah! Sim! Ah! Olha que tijolo pesado! Uau! Uau! E uma pedra... Enorme! Uau! Uau! Ok, vamos levar tudo isso ali. Ok. Ok, aqui será o nosso local de trabalho. Vamos até ali para ver mais ferramentas. Como esta britadeira. Uau! E... Uau! Um capacete... E um colete de segurança... Uau! Aham! Este é muito pequeno. Acho que não vou usar o colete desta vez. Mas, eu vou colocar este óculos de segurança azul. Uau! Veja! Uma pistola de pregos. Uma furadeira. Uma marreta. Uau! Um pé de cabra. Uau! E uma serra elétrica. E uma trena para medir. Uau! Ok, vamos lá. Oh! Que bom que lembrei do capacete. Haha! Ok, vamos pegar alguns cones de segurança. Para que as pessoas saibam que estamos trabalhando aqui. Ok? Haha! Ok? Vamos lá. Alguns cavaletes. Oh! Aqui está. Vou colocar isso aqui. Ok. Toda a nossa madeira está aqui. Vamos pegar duas peças. Uma, duas. Vamos colocar no chão. E pegar duas peças bem grandes. E encaixar assim. Pronto. Não, não. Vamos fazer assim. Ok? Ok? Prontinho. Esta é a base da casa que estamos construindo. Ok. Pronto? Você fica de olho. E eu vou continuar construindo. Vamos fazer assim. Ok? Vou pegar mais duas. Ok. Agora, o telhado. Espere. Precisamos de mais uma madeira aqui para ficar bem firme. Prontinho? Agora, top. Vamos colocar as peças do telhado. Mais uma aqui. Pronto. É a última. Encaixando. Prontinho. Acho que construímos uma bela casa. Vamos testá-la. Bom, acho que não estava tão firme. Veja só onde eu estou. Estou dentro de uma ostra. E veja. Uma pérola gigante. Tão branquinha e brilhante. E isso, sim. Isso representa um grão de areia. Uau. Porque se um grão de areia entra em uma ostra, ela fica muito nervosa e cria uma pérola. Uau. Bom, foi muito divertido brincar com você aqui no Museu Infantil em Olímpia, Washington. Foi muito legal colocar a mão na massa. Então, até a próxima. Tchauzinho. Tchau. BLEPE, BLEPE. Venham todos ver. É hora de aprender. BLEPE, BLEPE. Vai ser bem legal. Você vai querer gritar. BLEPE.